Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e né, nós tivemos aí o anúncio da DLC do Elder Ring, como vocês muito bem viram, mas nós temos muitas informações sobre essa DLC, informações oficiais né, do próprio Miyazaki, porque ele deu entrevistas aí comentando muita coisa sobre tamanho, estrutura, chefes, quantidade de coisa que a gente vai ter na DLC, e a gente vai comentar depois também, mas pro final né, depois de eu comentar sobre tudo, sobre o preço da DLC, que é algo que tá ali sendo um pouco controverso né, porque ela tá chegando até 200 reais aí, um valor bem salgado pra uma DLC, a gente vai comentar sobre isso aqui também, então deixa seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição pra você participar com o Correu PlayStation 5 e vem comigo pra este vídeo. Bem, vamos começar falando sobre um geral da DLC em relação ao tamanho dela, ela é a maior DLC em quesito volume feito pela FromSoftware tá, então ela é a maior DLC que a FromSoftware já fez. Essa DLC, ela se passa num mapa novo, que é separado fisicamente tá, como diz o nome, Shadow of the Earth 3, é Sombra da Tervor né, esse local na verdade ele é uma sombra ali da Tervor, ele é um local que foi escondido pela própria árvore, e é o local onde a Marika, ela pisou a primeira vez que ela chegou né, ela veio de fora, como diz a história, e ela chegou a primeira vez na terra de Elder Ring, esse local que a gente vai visitar na DLC, foi o primeiro lugar que ela pisou ali, e esta ilha né, que é o local que se passa na DLC, se chama Ilha das Sombras, ela pertencia originalmente, fisicamente, ao mapa original, então ela era uma peça, uma parte da ilha ali, das terras intermédias, só que aconteceu alguma coisa, que a gente não sabe ainda, que ela foi oculta e foi desconectada fisicamente, então é como se essa terra tivesse sido levada para um outro plano, e a gente vai viajar para ela, e essa conexão da DLC vai ser ali, ao que indica, pelo casulo do Mykla né, pela mão do Mykla ali, como a gente viu no início do trailer, e por ali a gente vai acessar essa DLC, nessa DLC a gente vai ver os passos de Mykla, então a DLC é realmente sobre Mykla tá gente, ela viajou para a Ilha das Sombras, e a gente vai seguir os passos dela, e descobrir o que está acontecendo lá, o ponto dessa história também, é descobrir um pouquinho sobre Marika, o que que ela fez quando ela chegou a primeira vez nas terras intermédias, e o porquê Mykla seguiu ela, que tudo indica né, pelo próprio Miyazaki, Mykla que seguiu a Marika para ver ali o que estava acontecendo nessas terras tá, e as outras pessoas, ou NPCs que a gente encontra nesse lugar, foram as pessoas que foram até esse local também, seguindo Mykla, então a gente como se tivesse algo em comum, e a gente fosse seguir os passos de Mykla, ao que tudo indica, Mykla não é o vilão dessa história, né, até onde a gente viu. A história dessa DLC, o Miyazaki deixou claro que ela também não foi 100% escrita pela FromSoftware, ela já é um mito que foi criado junto com a concepção do Elder Ring pelo George R. Martin, tá, então é como se sim, o George R. Martin ele criou um mito por trás de Elder Ring, e a FromSoftware desenvolveu o jogo com base em cima desse mito, e a DLC já era um mito que tinha sido criado lá, a princípio né, a FromSoftware decidiu ocultar parte desse mito, e deixar para trabalhar nele nessa DLC, então era algo que já tinha sido criado e pensado pelo George R. Martin, provavelmente o que aconteceu, esses personagens novos que vão aparecer, né, foram pensados por ele, mas esse basicamente é a história, a base da história da DLC que a gente tem aí, a gente tem uma boa noção, né, ele deu uma boa noção dessa DLC pra gente, eu achei que foi muita informação até demais, né. O tamanho e estrutura ali do jogo que é algo muito legal, tá, o mapa, ele é um pouco maior que a área de Ingrave, que é o primeiro mapa do jogo, é uma área relativamente grande, né, porém ele é mais denso, então a gente vai ter mais coisas, óbvio, do que a gente tem explorando Ingrave, que é uma área que tem bastante coisa, bastante coisinha pra explorar, só que aqui vai ter mais coisas, porque é só um mapa como se, como se um Brasil-Japão, Brasil é grande, mas é enorme e espaçoso, e Japão é grande, mas é uma área pequena, mais densa, é basicamente assim a DLC. Eles fizeram um level design mais rico, de acordo com o Miyazaki, e tentaram algumas abordagens novas, como mesclar as Legacies Dungeons com áreas abertas, né, as Legacy Dungeons basicamente são as dungeons ali principais do jogo, então, ah, quando você entra ali no castelo, ali tem Pezvel, aquilo é uma Legacy Dungeon, ou a árvore lá, né, do Mikila, também é uma Legacy Dungeon, e aqui a princípio, né, pelo que eu entendi, não foi muito claro, mas eles tentaram uma abordagem meio diferente de mesclar isso, então, talvez a gente tenha áreas grandes que sejam parte de uma Legacy Dungeon, ou seja, talvez a gente tenha áreas ali de campos maiores, né, como se fosse um mapa mesmo, só que com características mais específicas, eu acho que foi isso mais ou menos o que eu entendi aqui, e claro, a gente vai ter a estrutura padrão do mapa também, como as dungeons mais padrão, inimigos, etc, algo que a gente já tem ali, né, mas basicamente o mapa é desse tamanho, então a gente já tem uma noção de tamanho e conteúdo do jogo. Ele falou que terão mais de 10 novas lutas de boys dentro do jogo, então serão mais de 10 boys fights, essas boys fights devem ser as boys fights principais, né, porque devem ter aqueles inimigos, ou alguns inimigos mais secundários que parecem boys ali no mapa, né, vamos ter novas armas e magias, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu espero que não tenha sido um erro de tradução, é que existem 8 novas categorias de armas criadas, isso é muito legal, 8 categorias, não são 8 armas, tá, gente, então 8 tipos de armas diferentes, eu não sei o que eles vão aprontar aqui, mas eu quero muito ver, eu tô muito curioso, a gente tem um momento ali que a gente tem um personagem, tipo, dando uns golpes de chute, eu não sei se aquilo entra numa categoria de arma, ou se aquilo vai ser uma magia, a gente viu algumas magias novas também, né, mas eu tô muito curioso pra ver essas 8 categorias se for. E uma coisa que ele falou é que ele revelou o seguinte, Miyazaki chegou e confessou pra gente, falou, galera, eu curto pântanos venenosos, eu descobri que eu gosto disso, e vai ter pântanos venenosos aqui mais ainda, então a gente vai ter áreas venenosas, tem até uma área ali que mostra no trailer que parece, né, ser meio venenoso, não sei se ele chega a ser, mas a gente tem aí, né, ele comentou um pouquinho também sobre o monstro da gaiola, que é aquele monstro de gaiola pegando fogo, que ele é uma arma que foi usada na guerra, que teve dentro desta ilha das sombras, tá, e existem vários corpos ali dentro e tal, então a gente teve guerra, ele conta um pouquinho mais sobre esse background falando isso, né, que houve alguma guerra em algum momento ali dentro, algo aconteceu, né, dentro desta ilha oculta aí pela Tervor, né, e nós temos também um pouquinho sobre a dificuldade desse jogo, ele falou que ele é parecido com o jogo básico que a gente teve, tá, então a gente vai encontrar momentos que a gente vai travar, que vão ser difíceis, mas a liberdade ainda é grande, então a gente vai poder explorar livremente alguns cantos, né, como esta área é um pouco maior que o Ingrave, então a gente vai ter bastante coisa pra explorar, e depois a gente vai retornar mais forte, como a gente faz mesmo no The Ring, mas que também terão desafios muito legais pras galera que curta as paradas mais difíceis, como os chefes opcionais, que é o que acontece nas DLCs, a From Software não tá nem aí, ela tá com os bosses, principalmente bosses opcionais, por medir, que é um negócio extremamente difícil na DLC, né, e eles falaram que, entretanto, né, esses bosses, né, esse, tem um boss específico, aparentemente, que ele é tão forte quanto a Malenia, então a gente vai tendo um boss no nível de dificuldade da Malenia, mas que ele meio que tentou deixar claro ali, que esses bosses, eles não superam a Malenia em desafio, então, eles chegam próximo, ou no mesmo nível da Malenia, né, vai depender da pessoa, mas que eles não superam, né, ele fala que, é, não é algo acima disso, mas que, é um desafio parecido, uma sensação semelhante, de desafio ao enfrentar a Malenia, essa foi a noção aí que ele deu pra gente, que eu achei bem bacana, e também, é, ele falou sobre o bichão lá da cobra, né, que é chamado de Messmer, ele é a figura central da DLC, né, ele é até a capa da DLC, e ele tá centrado num trono, ele falou que esse trono, que o Messmer tá centrado, é igual o trono que a gente vê na sala lá, quando a gente enfrenta o Morgoth, né, então, ou seja, o Messmer, ele já foi uma figura, que já foi de igual pra igual, ou até já foi um semideus, né, e na DLC, basicamente, a gente vai descobrir o porquê que esse cara foi oculto e nunca mencionado, né, e porquê que ele existe nessa ilha das sombras, ele até fala, né, mãe, você vai deixar essa criatura assim, luz, ser um lorde, então, ele pode ser, inclusive, até filho de Marika ali, né, ele pode, de fato, ser um semideus, que foi até o que eu já tava teorizando ali, e com essa afirmação, a gente sabe que ele, pelo menos, foi alguém nível, e que já sentou ao lado, pelo menos, desses semideuses, mas, né, alguma coisa ali, aconteceu com ele, e a gente vai descobrir na DLC, então, basicamente, essas informações sobre o jogo, o que que vem de novo, quantidade de chefes, tamanho, a gente já tem uma boa noção, né, é a maior DLC da FromSoft, agora, vamos falar de algo, né, meio, é, polémicos, né, eu tô me sentindo aqueles caras que apresentam o produto, né, e aí, quando, é a hora da facada, depois, você fala, ó, que produto maravilhoso, aí chega a hora do preço, que é a facada, e é quase isso, porque, a DLC tá custando, né, 150 reais, e nos consoles, ela chega a 200 reais, existe a versão base da DLC, a versão deluxe, a versão deluxe da DLC, é igual o The Ring, base deluxe, é, um, tipo, uma, uma trilha sonora que você tem, e um artbook digital, então, assim, definitivamente, não vale a pena, a não ser que você goste de colecionar mesmo, e você tem um dinheirinho sobrando, porque, né, se você for pegar a versão mais básica, você não vai perder nada ali, basicamente, né, mas, ainda assim, é um valor bem caro, ela tá saindo pelo valor de 40 dólares, é o preço de algumas DLCs, algumas DLCs chegam a esse preço, e o que eu falei do preço dessa DLC, ele tá mais ou menos dentro do padrão, ela poderia, claro, ser mais barata, assim, do meu ponto de vista, mas o tudo vai depender da quantidade de conteúdo que a gente vai ter aqui dentro, né, o que mostra aqui, parece que a gente vai ter bastante coisa, né, mas, vai depender muito, né, porque, por exemplo, essa DLC, ela tem que ser maior que uma DLC de Bloodborne, ela tem que ter mais conteúdo que ele, tem que ser maior, pra valer esse valor pra mim, né, então, eu espero que seja uma DLC que dure bons tempos, muita coisa pra explorar, muita coisa pra descobrir, né, que seja um baita de um conteúdo, pra justificar esse valor, né, ao que tudo indica, parece que vamos ter aí sim, bons conteúdos, bastante coisa, mas eu concordo que o preço dela ficou meio salgado, eu tava aí cogitando que ela sairia na casa dos 30 dólares, talvez, 20 sendo muito otimista, mas ela veio nos 40, né, e convertendo pra cá nos consoles, acabou ficando bem mais caro, mas, vamos ver como é que tá aí, né, você vai pegar a DLC agora aí, se achou que tá muito caro, deixa aqui nos comentários, né, é a triste realidade, inclusive, do brasileiro também, porque, converter, né, é um negócio surrealista, real ainda, né, mas eu acho que tudo vai depender, aí, do conteúdo, né, porque 40 dólares, tem que ser pelo menos um conteúdo ali, uma quantidade de conteúdo, sei lá, de metade, um pouco mais da metade, talvez, que a gente tem no The Ring, né, talvez metade ali, né, que possa talvez justificar, não sei, né, mas, vamos ver como é que vai ser a quantidade, de conteúdo dessa DLC, mas enfim, eu tô bem animado pra DLC do The Ring, e amanhã nós teremos alguns videozinhos, né, vendo detalhes do trailer, etc, que a gente vai comentar, conversar um pouquinho sobre isso, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse video, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, um poupa, até a próxima, e tchau, tchau.